E, incrivelmente, agora a Arrow virou uma propaganda política pró-desarmamento. Então, agora eu acabei de assistir o décimo terceiro episódio da quinta temporada de Arrow e, basicamente, o episódio todinho foi uma propaganda pró-desarmamento. Tipo, eu fiquei... what? Sabe por que eu fico meio chateado com isso? Não é a propaganda política, por assim dizer, é porque você teve momentos enormes dentro da série em que teve gangues, vilões, completos massacres, ninjas, matadores de caralho de asa. Em nenhum desses momentos, onde uma porrada de gente morreu desse jeito, teve toda essa comoção, entendeu? É claramente uma parada que foi feita pra ser uma propaganda política, cara. É isso, mano, que me faz ficar chateado. Porque a série, ela tenta, dentro do seu universo aí, puxar uma lei pra regulamentar mais, sabe? A posse de armas. O que isso é relevante dentro da série? Nada. Porque, até onde eu sei, teve cinco temporadas onde várias gangues, coisas, pessoas atacaram a cidade. Em nenhum momento, nenhum civil pegou uma arma e começou a atirar. Teve um momento, sim, na quinta temporada, onde teve um cara que ele tava armado e, incrivelmente, ele parecia não saber o que tá fazendo. Por que será, né? Tá puxando uma agenda, cara. Tá querendo mostrar pras pessoas, olha, armas são ruins, armas são ruins. Eu realmente fiquei surpreso, cara, como o Arrow conseguiu entrar nesse tipo de coisa. Não faz sentido, cara. Então, quer dizer que um cara, ele simplesmente fazer justiça com as suas próprias mãos, ele não mata pessoas, mas ele faz justiça com as próprias mãos do mesmo jeito. É legal, é ok, mas você tem o direito de comprar uma arma pra se defender, não. Eu não sei, cara, se é porque, à medida que eu vou ficando mais velho, eu vou entendendo mais as coisas, cada vez mais que eu vou procurando e eu vou estudando, eu vou entendendo mais o que passa por detrás das cortinas, entendeu? De certos programas como esses, ou séries, ou filmes, pra puxar algum tipo de agenda política. O que aconteceu na série, se o cara realmente tava com raiva e ele queria descontar a raiva dele em uma porrada de gente, matando elas aleatoriamente, ele ia fazer de qualquer jeito. Não, não. Não. Quando a pessoa, ela vai matar alguém, ela vai matar pessoas, ela vai fazer. Então, pois é, mano, bota aí nos comentários a sua opinião, caso você tenha assistido esse episódio e tal. Talvez sua opinião também política, sobre desarmamento, como é que é, vixe, meu irmão, será que o Brasil é preparado e tal. Logicamente, na minha opinião, eu não iria revogar de uma vez só o estatuto do desarmamento, porque é uma loucura inacreditável. Você tem que, aos poucos, diminuir a burocracia para que você possa conseguir uma arma de fogo. Aos poucos, ao mesmo tempo, educando a população no geral, como é que deve se portar, como é que deve fazer, introduzir todo um instrumento. Então, você não simplesmente desaparece a lei e todo mundo começa a comprar armas do nada, entendeu? Não faça isso, né? Naquele tá realmente idiota, não faz sentido nenhum. Ah, também, não se esquece desses dois vídeos aqui, clica lá, se divirta, diga a sua opinião nos comentários, como eu já disse, se inscreva no canal. E tem o site Motivesso Geek, aqui na descrição do vídeo. Tchau!